Três produtos que vão te ajudar a se livrar de vez de cravos, manchas e espinhas, mas ninguém te fala pra você continuar gastando todo o seu dinheiro em produtos skincare que não funcionam. Sabonete granado pra bebê. Sem dúvida é o melhor sabonete pra skincare, porque se ele não faz mal pra pele do bebê, que é super sensível, não vai fazer mal pra tua pele que tá toda cagada. Tretinoína, o famoso Vitacid. Vitacid, esse é considerado o pai dos ácidos e realmente tira todo tipo de mancha da cara, cravos e espinhas. Tem que tomar muito cuidado e usar ele em escuro absoluto. Não pode pegar nem a luz branca, nem a luz do celular. Já ouviu falar do famoso peeling químico, que tem um valor altíssimo em salões e deixa a pele toda descamada pra depois vir a pele de bebê? Vitacid faz exatamente isso, só que por um precinho muito mais baixo. O mais importante de todos, bloqueador solar. Esse tu pode comprar de qualquer marca, desde que seja um fator alto, de 50 pra cima. Não adianta nada tu fazer uma rotina de skincare caríssima e não usar bloqueador solar, meu amor. Tá perdendo teu tempo gastando teu dinheiro. Bloqueador solar é importante. E se tu usa isso aqui achando que vai ficar com uma pele maravilhosa, boa sorte.